Sorrindo pra vida, bom dia família Canção Nova, paz e alegria ao seu coração, como é bom chegar até você, hoje é quarta-feira minha gente, é dia 21 de fevereiro, é ó, o ano está voando, que alegria tá contigo, quero acolher você com muito carinho, você que tá pela TV Canção Nova, por esse Brasil afora, quero acolher também toda a rede de rádio Canção Nova, muita gente boa aí na sintonia conosco, como dizia o nosso pai fundador, o irmão senhor Jonas Abib, através das ondas eucarísticas, que chega agora até o seu coração, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, quero acolher também todos os internautas, através do Youtube da TV Canção Nova, coisa boa, e é claro, eu já estou aqui vestido com ela, a minha camiseta do CN Plus, é, tem notícia boa, tem, olha, se prepare, você que por algum motivo não acompanhou ontem a Super Live, aguenta o coração aí, daqui a pouco eu vou entrar a cavalo aqui, e a gente vai trazer uma boa notícia pra você, olha, tem muita gente querida no CN Plus, nos acompanhando aí também, pelo Brasil, e além Brasil, e a gente vai acompanhando, tem muita gente de fora também, graças a Deus, sejam todos, mas todos, bem-vindos a esse dia maravilhoso, que é o único da nossa vida, que Deus possa visitar o seu coração, que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida hoje, tá bom? Tenho uma bênção pra você, no dia de hoje, viu? Escutei um amém aí, amém? Amém! Bora lá então, quero acolher com muito carinho, esse eu gosto demais desse, gente, pensa, uns irmãos, aqui na Canção Nova é um celeiro mesmo, mas, olha, é uma bênção de Deus, Padre Gilbertinho, querido, diretamente da nossa missão de São Paulo, tá lá na nossa missão, frente de missão Canção Nova de São Paulo, e hoje tá aqui, com a gente, um sorrindo pra vida, bom dia, sua bênção, Padre. Bom dia, Cassiano, Deus abençoe você, Deus abençoe você que está conosco agora, por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, a alegria tá aqui de volta, você falou algo que já vai tá na meditação hoje, né, do programa, aproveitar o dia de hoje, a graça de hoje, porque o ontem passou, amanhã ainda virá, se Deus quiser, então nós temos o hoje, bem-vindo. Que bom, graças a Deus, ô Padre, vamos aproveitar, já colocar à disposição do povo de Deus a palavra, e aí o povo já vai se organizando, já vai, já vai se preparando pra esse momento da partida. Certeza, a palavra de hoje tá em Joel, profecia de Joel, capítulo 2, de 12 a 13, 2, 12, 13. Tá fácil, né, família Canção Nova? Pra quem tá aí pela TV, acompanhando aí pela internet, já tá na tela, mas a gente reforce pra você que tá ouvindo aí pela rádio Canção Nova, a palavra, então, tá aqui no profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Bom dia, Val! Bom dia, Cassiano! A sobrevivente da Super Live! Eu falei que ela já veio direto, né, da Super Live pra cá. Na verdade, a gente só trocau de camiseta, né, porque eu tava usando essa aí. Ai, eu quero abraçar a todos que rezam com a gente nesse momento, Deus te abençoe, é puxado, viu? Inclusive, nas terças-feiras, eu dou aula, mas aí fiz um combinado com o Instituto Canção Nova, falei, gente, já que vocês querem que eu dê aula, nós vamos fazer um combinado assim, então, quando cair terça-feira, tiver Super Live, eu transfiro a minha aula pra quinta, porque, senão, eu não dou conta e nem usar luz, né, gente? A professora vai chegar lá desmontada na sala de aula. Mas que bom a gente estar juntinho! E eu fiquei super feliz, já vou dando a bênção, melhor, pedindo a bênção a ele, nosso querido Padre Gilberto Duarte. Padre, bom dia, gente! Deus abençoe, bom dia, obrigado, Val! Quando eu entrei, eu disse assim, Cassiano, é uma sensação, porque quando o Padre Gilberto chega aqui nesse sorrinho pra vida, primeiro que o Pará todo desce, entendeu? É impressionante, o pessoal do norte todo se sente representado, todo o estado do Pará já cheio. É Castanhal, Padre? É Castanhal, minha cidade. Nossa Senhora! Ou, mais precisamente, Macapazinho, interior de Castanhal. Se eu não falar do meu lugar, aí não vale. Aí não dá certo, não dá certo. Então, um beijo pra Macapazinho. Macapazinho. Pronto, um abraço pra todos vocês, bem-vindos. Eu já sei que já devem estar todo mundo aqui interagindo conosco. Que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira. É dia da Divina Providência, é o dia onde, na espiritualidade do Carisma Canção Nova, nós renovamos nossa confiança no Deus proverá. Então, quero dizer a você, Deus proverá. Amém. Aquilo que você precisa, suas necessidades, Ele é um Deus amoroso. Ele cuida de nós. Então, hoje é aquele dia de nos recordarmos da Divina Providência, a mão poderosa de Deus que vai conduzindo a nossa vida. Ele está conduzindo você também, hein? Vamos participar? Não só o Belém do Pará, não só Castanhal, não só Macapazinho, mas eu quero o Brasil inteiro juntinho com a gente. Já sabe nossas formas de participação? Estou te esperando no nosso Instagram, arroba Sorrindo Pra Vida CN. Por favor, a gente fez aquela ação no CN Plus, você podia dar uma cooperada. Quem não segue aí o Sorrindo Pra Vida, quem não segue a gente nas redes sociais, já vá também seguindo-nos, tá bom? Então, vá lá hoje e deixe também seu testemunho, sua participação, arroba Sorrindo Pra Vida CN. Te espero no e-mail. O nosso e-mail é sorrindopravida.com Sorrindopravida.com Esse é o nosso e-mail, principalmente se for uma coisa mais íntima, de fórum íntimo, você não quer ser revelado, identificado, eu te sugiro participar pelo e-mail, tá bom? Fica combinado assim. Mas o programa só está começando, e o Cassiano pedir pra gente dizer amém, porque grandes coisas Deus tem pra nós. Opa, grandes coisas estão por vir. Quero terminar de apresentar essa bancada, e já já eu já volto com a Val aqui, pra gente contar essa novidade maravilhosa. Mas ela hoje está aqui, pra mim, e eu falo isso de todo coração, e ela sabe disso, é uma das vozes mais belas da Canção Nova, gente, de verdade, eu falo de coração. Essa irmã querida, olha, se você não conhece, você vai conhecer agora, tá bom? Olha, sem dúvida nenhuma, pra mim, é uma das vozes mais bonitas da Canção Nova. Ela é, ó, pessoa maravilhosa, super de Deus, e hoje ela está aqui no Sorrindo pra Vida, Bruna Marta, seja bem-vinda, querida! Bom dia, Cassiano. Bom dia, bonita. Deus abençoe, Bruna. Deus abençoe, Bruna. Deus abençoe, Bruna. Que alegria, né? Que alegria nós estarmos juntos aqui, pra Sorrir pra Vida. Ontem eu acordei e minha chorocochão, né? Padre viu. Mas depois a gente vai engrenando, e hoje eu sou convidada por Deus, a Sorrir pra Vida. Amém. Dependente de como estou, de como acordei, se dormir pouco, dormir muito, vamos sorrir pra Vida, porque o Espírito Santo é esse que nos desperta, pra Deus, né? E pra Vida. Amém. Então, vamos lá. Ah, boa demais. E quero convocar o povo de Aracaju, então. Ah, está conosco aqui no Nordeste, né? Meu povo amado lá de Aracaju, vamos juntos sorrir pra Vida também. Vem, 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 vem com tudo. Vem com tudo, obrigada. Maestro Sapo. E concordo plenamente com você. Eu conheci a Bruna antes dela entrar na comunidade, lá em Aracaju, lembro no encontro que nós estivemos lá. É mesmo, eu lembro da Bruna de lá também, né? Isso, nós estivemos juntos lá. Isso, eu estava lá no cantinho, nós sempre sentadinha no cantinho. Eu lembro disso aí. A voz linda, vocês vão ver. É chique. Chique demais. Maestro, você está bem hoje aí? Sempre bem. Você está? Sempre bem. É pra mim, todo dia é domingo. Ô, Cassiano, vou aproveitar aqui. Você sabe que nessa quaresma, eu estou preparando, né? Rezando, conversando com Deus, preparando uma aula de guitarra. Vai ser lançado depois da Páscoa, né? Certo. Estou preparando agora na quaresma. Aí meu filho vem na Semana Santa, ele faz a filmagem pra mim, pra ajudar o projeto da Eme Almas. Legal. Eu já tenho três aulas lá. Duas de violão e uma de teclado. Certo. E agora eu vou lançar uma de guitarra. Ô, que legal. Pra ajudar o projeto da Eme Almas. Depois da Páscoa vai estar disponível, você entra lá e, ó, já está aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, Instagram do sábado. É isso aí. Aí, depois da Páscoa, você entra lá, você vai adquirir um preço bem acessível, bem baratinho, só pra ajudar o projeto da Eme Almas aqui. Muito bom. Entendeu? Esse é o meu objetivo da quaresma esse ano. Tudo a ver, viu? Hoje é quarta-feira, dia da Divina Providência. A gente sabe que todo mundo que tem esse talento, dom, né? Muita gente, às vezes, traz aqui no Sorrindo pra Vida aquilo que faz aí de artesanato, que é um dom que Deus deu. Inclusive, no seu caso, Deus deu o dom da música. É um dom de graça que Deus me deu. Exatamente. Por isso que eu tenho que doar de graça aquilo que eu ganhei de graça. É isso mesmo. E importante também, Cassiano, vamos supor, o cara não quer aprender a tocar, mas ele pode comprar pro vizinho, pra um amigo e tal. Ah, vou fazer um presente pra você. Ah, eu gostaria de tocar aqui. Vou comprar um presente pra você. A aula do sapo. Você sabe que a aula é minha, até eu gosto, né? Não, você sabe. E assim, minha gente, é o maestro sapo, né? Um beijo pra Silvana, que deve estar assistindo a gente também. Esse pozinho tá arrebentando aqui, né, Silvana? Com certeza, com certeza. Esse pozinho é só ter eu, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bom demais. O Val. Oiê. O povo deve estar assim, ó, comichando assim. Mas o que esse povo tá querendo aqui? Essa novidade que vai estar chegando aqui. Como é que vai ser? Bora lá, a gente contar pro povo de Deus? Vamos contar. Comece você, por gentileza. Você tá sabendo. Eu vou até pegar o meu texto aqui. Pera aí. Vou te chamar de Paula, se você quiser. Não, vamos zumbinar assim. Se a Paula estivesse aqui, a Paula falaria assim. O Val, é verdade, Val. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu no CN Plus, Val? Nós temos essa novidade. Ontem nós já anunciamos. Inclusive, quero mandar um beijo pro Sebastião. Da Manoel e da Gabi. Que o Sebastião deu aquela pentelhada na mãe, lembrou-a de que ela não tava ainda cadastrada no CN Plus. Mas nós já alcançamos mais de 100 mil inscritos no CN Plus. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Graças a Deus. Excelente notícia. Porque o CN Plus, gente, ele é o sistema Canção Nova de comunicação na palma da sua mão, ou na sua sala, na sua cozinha. Porque tem gente que tá perguntando, o que que é o CN Plus? Eu poderia simplesmente dizer pra você. É uma plataforma de streaming, mas é muito mais do que isso. É um conteúdo todo de evangelização que a Canção Nova tem e você pode levar aonde você estiver. Graças a Deus, nós já estamos com mais de 100 mil inscritos. Padre Gilbertinho, Cassiano, não tem taxa. É de graça. Ah, é bom demais. Totalmente gratuito. Você tem TV ao vivo, você tem rádio. São mais de 60 ambientes, Cassiano. Gente, eu tava aqui, olhando aqui, até a quantidade de conteúdo disponibilizado. São mais de 4.500 conteúdos já disponíveis lá dentro da plataforma. É isso mesmo, Al? Exatamente. Vou fazer igual a Paula. É isso mesmo? Gente, mais de 4.500 conteúdos, Padre, nós temos. Entre eles, pregações. Pregações do Monsenhor Jonas Zabib, que ele fez para a comunidade Canção Nova. As primeiras pregações em que luz. Nós temos ali vários, como eu falei, são mais de 60 ambientes. É assim que a gente chama o lugarzinho, a casinha, digamos assim, de cada um, viu? Então a gente tem, ó, tá mostrando ali, são os filmes. Tem o Pequeno Gigante. A gente tem as séries, né? Foi ali as séries Mergulhos do Preservação Ambiental. Então são muitos e muitos e muitos ambientes. Se a gente quiser as pregações do Padre Gilberto, a gente pesquisa lá e vai encontrar no CN+. Você quer aí as músicas do Maestro Sapo? Tem lá. Tem os lançamentos do Música. Olha ali, Tiago Tomé tá com um super clipe, com lançamento nas plataformas digitais. Então no CN+, nós temos três de as coisas mais antigas, eu vou dizer assim, da Canção Nova, que é a nossa riqueza, que é o nosso tesouro. Pregações do Padre Rufus, Padre Robert de Grandes, aqueles lá dos inícios de evangelização da Canção Nova, quantos lançamentos você tem ali disponível pra você. Então, se você ainda não é inscrita, vou fazer agora com o Padre Gilberto, com a Bruna. Porque eu tô entendendo que até nós, missionários, nem todos ainda já baixaram o aplicativo. Eu já tenho. Eu tenho. Você tem? Aqui, ó. Ah, a Bruna Marta tá aí. Ô, Padre Gilberto, eu não tenho nada. Eu preciso ainda baixar. Ah, peguei, Padre Gilberto. Peguei. E você? Quem é que você vai descobrir que não tem? A Bruna já tá antenada. Liga aí o teu, Bruna, pra mostrar. Eu tô aqui. Tá carregando. Tá carregando ali, tá entrando. Ô, Padre, é muito simples. Já tô até aqui baixando. Fala lá no seu Stories, tá bom? Lá no Stories do teu aplicativo, ou melhor, do teu smartphone, né? Baixe ali. Onde você tá acostumado a baixar os outros aplicativos? O aplicativo do banco, você foi ali pra baixar, daquela loja que você faz compra, foi ali que você foi. Coloca lá, CN Plus, baixa esse aplicativo. É intuitivo, é prático. Vai pedir teu nome, vai pedir teu e-mail, uma senha, anota a senha, hein, gente? Tem muita gente que fala, ó, eu não consigo entrar. Cadê a senha? Não sei a senha que você escolheu. Vai ter que anotar, tá bom? Anote aí a senha. Vai colocar tudinho direitinho, Cassiano. E aí vai ser mais um inscrito na nossa plataforma do CN Plus. Que coisa boa, né? Gente, são mais de 85 mil horas já, graças a Deus, de exibição. E o convite, a proposta que a gente quer fazer pra você, meu querido irmão. Alô! São mais de 100 mil pessoas. Vamos convidar mais um? Vamos começar assim com essa... Eu gosto quando a Val entra nesse movimento, assim, um movimento mais modesto, né? Ontem, o Beto já jogou lá no teto. Vamos chegar a um milhão, nós vamos chegar. Vamos chegar. Mas pra chegar nesse um milhão, a gente precisa ir dando um passo de cada vez. Então, vamos começar no dia de hoje, você que já é inscrito. Esse povo todo aí, mais de 100 mil inscritos. Vamos convidar mais um pra se inscrever. Aí a gente chega no 200, aí depois a gente vai chegando no 300, e aí assim a gente vai propagando a plataforma, o CN Plus, pra muitas pessoas. Eu me lembro que o nosso gerente, um abraço pro nosso querido Flávio Crepaldi, certa vez fez uma reunião recentemente conosco, e nos trouxe um dado muito significativo, que o Brasil é o quarto país do mundo, hoje, com mais aparelhos telefônicos. Mais pessoas conectadas. Se eu não me engano, estão em torno ali de 163, 164 milhões de pessoas hoje conectadas no nosso país. Então, imagina, é muita gente aí com o seu telefone na mão, com o seu smartphone, e a gente entende que aí, sem dúvida nenhuma, é uma grande via de evangelização. E a canção nova, nosso pai fundador, padre Jonas Zabib, não perder, não nunca perder o tempo, e nós, como filhos, também não podemos perder tempo de evangelizar. É por isso que o CN Plus tá aí à sua disposição, pelo seu smartphone, pra você ouvir as pregações, assistir, ver filmes. Ó, tem conteúdo maravilhoso. Mas você gostou dessa proposta, Val? Eu gostei. Um, mas pronto. Já fica duplo. Eu só consegui um? Consegui? Já, tá fazendo o download ali, olha lá. Terminando. Eu já consegui mais um inscrito para o CN Plus. Já garantiu a minha. Depois eu vou dizer quantos que eu vou conseguir só hoje, viu, pra vocês. Olha, isso mesmo. E você vai me dando feedback aqui, tá bom? Quem você já ensinou a baixar aí o aplicativo do CN Plus pra que seja mais um inscrito. Ajude-nos. Porque tem muitas pessoas, padre, que dizem assim pra nós, Bruna, de repente lá no interior do Sergipe também, vão, aqui a TV não tá pegando. Aqui a rádio não chega. E através do CN Plus, gente, onde você tiver internet, com o celular, você acompanha toda a canção nova. Você tem acesso a toda a programação ao vivo. E, por exemplo, Bruna, se você estiver no ambiente, você quer assistir o Sorrindo pra Vida, quer ouvir novamente a pregação do Padre Gilberto. Mas eu vou falar assim, não, eu quero agora, Bruna, você tá assistindo o Sorrindo pra Vida, mas tá beirando três da tarde. Eu vou é rezar o terço da misericórdia. O Cassiano falou, não, tô de boa, eu vou assistir um filme. Ou seja, no CN Plus, cada usuário escolhe o que ele quer assistir. É um conteúdo seguro. Você pode deixar os seus filhos maratonarem todo este conteúdo, porque é seguro. Pros kids, a gente tem mais de 60 ambientes, a gente tem muita coisa pras crianças. Por isso que o Sebastião já deu aquela cutucadinha na mãe dele, e ele diz, mãe, põe o CN Plus aí. Porque tem muito, você tem toda a evangelização da canção nova gratuitamente. De repente, o horário que tá passando o programa Cantinho da Criança, é o horário que a tua criança tá na escola, ou que já está fazendo uma outra atividade, e você quer colocar o teu filho pra assistir em outro momento. Gente, pense no benefício de você colocar a tua criança, o teu filho, acompanhando nos ambientes do CN Plus, por exemplo, toda a nossa parte Kids. Ontem eu dizia, e é de verdade, o nosso conteúdo de evangelização infantil, ele é lúdico, ou seja, ele vai entreter, ele vai encantar, vai cativar essa criança, e já vai dar paz pras mães, que as mães precisam daquele momentinho de respiro, né? Então, vai cooperar nesse sentido, mas ele, ele é educativo. Vai cooperar com a parte cognitiva dos teus filhos, dos teus netos, entende? Tem conteúdo que, desculpa a expressão, às vezes emburrece a criança, vai tornando a criança tola, vai viciando a criança simplesmente na plataforma, ou no smartphone, na tela, esse não, vai educar para a fé, vai contribuir com a espiritualidade. Então, é o Sistema Canção Nova de Comunicação dentro do CN Plus, tá ok? Então, eu já garanti o meu... Opa! Se vira, amiga. Vai ter que achar mais um. Porque você já está entre os 100 mil. É. O sapo, você também. É verdade, sapo também. Eu gostei, gostei. Não, todos nós estamos envolvidos, hein? A meta hoje, você vai me contando, Val, eu consegui mais um inscrito, e aí no final do programa, a gente pode tentar atualizar, diretor? Pode, pode. Vamos ver quantos outros nós conseguimos no dia de hoje, hein? Então, a gente já começou anunciando 100 mil, eu gostaria que a gente terminasse com 102? Pelo menos, né? Ah, eu já vou jogar um 110, pelo menos, né? 110 mil hoje, inscritos, cadastrados? Ah, pelo menos. Porque, olha, a gente tem aqui, o que eu dei uma conferida aqui, a gente já está com quase 17 mil ao vivo no YouTube. Opa, ok. Então, vamos lá, se esse povo que está no YouTube aqui, pelo menos ali, uns 10% ainda não foi inscrito, já deu 6. Sim. Já vai se inscrever agora. Se ele motivar mais um, a gente já vai para 12. É só multiplicando. Eu estou fazendo, você vê que eu estou dando uma... Eu estou entendendo. É, você está entendendo o movimento aqui, né? Não está sendo igual o Cleto, né? Mas está pelo chão. Não, mas foi quase. É, você viu aí, né? Você viu que eu estou tentando imaginar aqui que essa conta dá para bater aí, pelo menos uns 10 mil aí. 110 mil, então? Ah, será? Gente, então eu estou jogando aqui, hein? Vamos lá. Ai, meu Deus, não deixa a gente passar vergonha. É verdade. Se inscrevendo lá na plataforma do CN Plus, tá bom? A gente está aí contando com você. E é claro, tudo isso é evangelização. Isso mesmo. Repito, é gratuito. Nós queremos deixar a evangelização na palma da mão de todos aqueles que precisam ter um encontro pessoal com Jesus. As pessoas precisam de Deus. E você encontra Deus também na nossa plataforma. Então, não é simplesmente ter número de inscritos. Para nós é indiferente se tem um ou se tem um milhão. O conteúdo está lá. Mas qual é a diferença? Ah, entre salvar uma alma e salvar um milhão, nós vamos dar tudo para que a gente salve um milhão, 200 milhões de brasileiros e os 6 bilhões de seres humanos no nosso planeta Terra. Ou seja, nós queremos resgatar no nome de Jesus a todos. Então, a gente conta com você também nessa empreitada, tá bom? Ô, Cassiano, estou sentindo falta da Paula por vários motivos, mas principalmente... Ah, mas do café, né? O café. Eu estava tão empolgada aqui com o CN Plus, Val, porque eu estou empolgado com um monte de coisa, gente. É, além do CN Plus, mais de 100 mil pessoas inscritas, mas é porque tinha aqui pelo menos 16 mil pessoas mandando mensagem aqui para mim agora, querendo saber o seguinte, estão todo mundo agoniados, querendo saber se ainda dá tempo de aproveitar os descontos da Super Live de ontem. Bom, e o café que eu compro. Eu vou botar café para a Val, e olha, e a Val já vai dizendo para você que dá tempo sim, né, Val? Dá ou não dá? Dá tempo sim, gente. Olha só, a gente continua com as promoções da Super Live, inclusive com aquele cupom QUARESMA, lembra dele? É o seguinte, o cupom QUARESMA, padre, nós fizemos um combinado ali com o pessoal do Davi, e todas as aquisições, a partir de 150 reais, você coloca lá cupom QUARESMA, e você ganha um brinde. Eu gosto de contar qual é o brinde. Então, eu já contei lá na Super Live, eu conto para você. Sim. Você vai tomar banho de café. Ele colocou a quantidade de café pela quantidade de almas que ele quer salvar hoje. Essa aqui é uma dose bem caprichada. Gente, está transbordando, vai dar trabalho para eu tomar esse café. É dobrada. Tem mais café na garrafa? Quase não tem agora, eu acho, mas ok. A Lu está me dando a colinha aqui, eu já vou tomar o café, mas eu gosto de mostrar para vocês qual é o brinde. Ô, Bruna, esse livro diz assim, A Vida de Moisés, um tratado de perfeição na virtude. Gente, todos nós somos convidados a nos aprimorarmos, a melhorarmos como seres humanos. Todos nós somos chamados a ser melhor no dia de hoje, ser melhor amanhã, e ser melhor a cada dia. Que é essa perfeição, essa busca das virtudes. Ser mais paciente, ser mais compreensivo, ser mais amoroso, ser mais afável. As virtudes que a gente vai exercitando. Às vezes a gente não sabe como começar, eu preciso ser paciente, mas como? Ó, esse livro aqui. Você pode adquiri-lo, ele está lá na loja, tá bom? Você vai lá, ele está com desconto, inclusive. Porém, se você quiser participar dessa ação, que é o cupom Quaresma, a partir de 150 reais, a gente vai chegar esse livro na tua casa. E olha, a gente tem a promoção frete grátis, está valendo? Está valendo, está valendo. Frete grátis, eu faço chegar lá em Macapazinho. os sócios lá. Eu quero ver. Vai chegar lá no Belém, vai chegar no estado do Pará inteiro, para quem é sócio, a partir de 30 reais, tá bom? Então, atenção, sócios do norte, do nordeste, vou olhar ali no canto de olho para a Bruna, a gente vai chegar lá no Sergipe também, tá bom? Aí. Ô, Val, já chegou aqui para mim assim, Bruna, avisa a Valdênia que você já conseguiu mais um. Aê! Só que eu não me conformo com o... Eu quero mais. Eu também. Vem para cá, vem o CNPlan. Muito bom, está crescendo o número no CNPlan. Abraço, Priscila. Olha só, gente, o frete grátis é o seguinte, para o sócio Canção Nova, a partir de 30 reais lá no nosso site, loja.cancionnova.com. A partir de 30 reais, a gente entrega gratuitamente em qualquer parte do Brasil. Se você não é sócio, a partir de 99 reais, a gente vai chegar até a sua casa também. E para o evangelizador porta-a-porta, Cassiano, como é que a gente faz? Ah, que coisa linda. Nas compras acima de 150 reais, o frete é grátis também. Olha! Olha, tem um brinde especial também, só que aí tem um cupom que você entra lá na página do porta-a-porta, onde você já está acostumado a efetuar as suas compras, já tem todo ali o direcionamento, tá bom? Para que você também receba aí um brinde do nosso Davi Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Interessante, Val, que eu acho que é importante dizer isso também, porque o povo de Deus sempre vê, às vezes a gente faz a Super Live, durante a Super Live, a gente é orientado, né? A gente tem ali toda uma equipe que trabalha por trás dos bastidores, inclusive do Davi. Olha, aproveita, porque a promoção é só para hoje. E de fato é mesmo. Quando se faz ali toda a organização para se fazer a Super Live, a ideia é essa. Só que, na maioria das vezes, como hoje, a promoção está estendida. Aí eu fui perguntar ontem, tirar dúvida, por que sempre acontece isso? Aí a pessoa me respondeu assim, então, Cassiano, é porque muita gente, às vezes, manda mensagem, entra ali no WhatsApp do Call Center, ou tenta ligar, não consegue. E assim, por respeito, por amor ao sócio, a você que ama a Canção Nova, mesmo você que ainda não é sócio, mas você que ajuda a Canção Nova adquirindo um produto de evangelização, a gente acaba estendendo um pouco mais para que essas pessoas também tenham essa oportunidade de aproveitar os descontos, essa promoção maravilhosa do frete grátis para você que é sócio nas compras acima de 30 reais, para você que não é sócio acima de 99 reais, você recebe também o seu produto com frete grátis. Então, é por isso, tá bom? Então, aproveite, é por amor, é assim, é um carinho que a Canção Nova tem para com você que é sócio, mas também para com você que não é sócio ainda, mas que você vai um dia, se Deus quiser, quem sabe hoje é o dia de você vir para a família Canção Nova, ligando para nós, 0 operadora 12, 3186, 2600. E se você quiser comprar online, entrar lá no site, como é que faz, Val? loja.cancionova.com, é isso mesmo, entre em contato conosco, tudo é para salvar a aula, gente. Nós estamos divulgando os materiais de evangelização, a gente já vai rezar, vou trazer aqui o testemunho, mas eu queria que você tivesse essa certeza dentro do seu coração. A gente não tem oportunidade de contar todos os materiais de evangelização que nós temos, graças a Deus são inúmeros, né? Nós estamos aqui com camisetas da Canção Nova, a gente tem livros de oração, temos livros inspirados, temos para a família, temos para homem, para mulher, temos para adolescente, para criança, todos esses materiais contêm a palavra de Deus. E a palavra de Deus cura, ela salva, ela liberta. Quando nós falamos de material de evangelização, da Canção Nova, isso nós podemos garantir, estamos falando sim, de cura, de salvação. Deus quer nos salvar todos os dias, o tempo todo. e você tem esta oportunidade em cada material de evangelização. Então, peça que o próprio Espírito Santo mova o seu coração, não é comprar por comprar, mas o Espírito Santo vai dizer a você qual é o material que você precisa e que vai alcançar a sua vida. Esse não é o testemunho que eu vou contar do programa, mas ele cabe também nesse momento, porque ontem nós falamos do livro do Rodrigo Luiz, um livro maravilhoso. Diretor, me ajuda, minha memória não está tão boa, se puder colocar na tela para mim o nome do livro, ou o Cassiano me ajudar aqui procurando, mas a Aline Fernandes Souza, ela mandou um recadinho, ela disse assim, olha, eu perdi o meu pai faz sete meses e eu terminei ontem de ler o livro do Rodrigo Luiz sobre o luto. Muito obrigada, ela agradecendo ao Rodrigo e ao padre Lício, ela diz assim, a saudade ainda é enorme, mas o entendimento me ajuda a seguir adiante e a erguer-me novamente, inclusive também a minha mãe. Deus abençoe a missão de vocês. Então, a Aline já dando testemunho, ontem ela terminou de ler esse livro, que tanto fez bem a ela por causa do falecimento do pai. Então, nós temos tanta literatura para tantas situações da vida, para separação, para esse momento de luto, perdeu alguém, um ente querido, então dê uma olhada ali no site da Canção Nova, porque vai ajudar você, tá bom? A viver toda essa espiritualidade. Mas um recadinho, aqui, lá em Aracaju, esse final de semana tem acampamento, tá gente? Aqui a gente tem jovens sarados em Cachoeira Paulista, de 23 a 25 de fevereiro, mas lá em Aracaju tem um acampamento para as famílias. Vai ser uma benção, porque eu estou vendo Salete, estou vendo Alexandre, tem Padre Juliano e tantos outros lá, Emanuel e Sênios, os demais irmãos da comunidade Canção Nova lá em Aracaju. Então, você de Aracaju e região, participe e faça essa experiência da graça de Deus. E em São Paulo, Val, nós teremos um encontro, um retiro para os jovens, jovens Canção Nova, da Missão Canção Nova em São Paulo. Estaremos sexta, sábado e domingo com os jovens lá de São Paulo. Você que é jovem, ainda dá tempo de você procurar nossa casa de missão em São Paulo, rua Tamandaré 355 e participar desse retiro nesse final de semana. Maravilha! Nós já estamos na presença de Deus. Amém! Mas ainda mais na presença de Deus, quero acolher você que já deixou o seu pedido de oração, estamos rezando pelas suas intenções e agradeço a você que deixou o seu testemunho. Eu conto aqui o testemunho de uma irmã em Cristo, ela até se identificou, mas pelo conteúdo, pela natureza do que ela testemunha pra nós, aí vai ficar só entre eu e ela, tá bom? Ela diz assim, Bom dia, Val, e bom dia, bancada abençoada. Sou do estado de São Paulo. Amo todos vocês e gostaria de dar o meu testemunho a partir da palavra que foi pregada ontem, mas também de testemunhos que vocês trouxeram nos últimos dias. Eu também quero testemunhar a transformação que Deus realizou na minha vida por meio da canção nova. Por muito tempo, eu também vivi num caminho só de erro. A minha vida era um lamaçal. Eu vivia de lama em lama, saindo com homens casados, fazendo muitas coisas erradas que dá vergonha de mencionar as coisas que eu fui capaz de fazer. Mas Deus me tirou da lama e graças a Deus foi restaurando toda a minha vida e toda a minha família. Deus foi me dando a oportunidade de dar novos passos. Hoje, Deus colocou uma pessoa na minha vida e nós trilhamos este caminho de um amor maior. Tenho a bênção de ter a canção nova todos os dias, me ensinando a vencer as provações. Já passei por muitas provações, mas o meu relacionamento com Deus não foi abalado desde que eu conheci a canção nova. eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, porque foi a partir de vocês que eu conheci a misericórdia de Deus. Minhas lutas continuam, mas eu sigo numa vida reta na certeza de que o Pai Celestial cuida de nós. Ele é meu Pai e eu sou sua filha e eu também posso dizer como tantos dizem. E ela colocou em caixa alta, porque esse é um dos motivos pelos pais ela ajuda a canção nova. E ela disse assim, vamos ensinar para a Bruna? Bruna, é assim que a gente fala, aprendemos com sócio. É por isso que eu ajudo a canção nova. Que maravilha. Mais uma vida restaurada. Louvado seja Deus. Isso não tem preço. Não tem preço, porque eu fiquei lembrando aqui à medida que a Val foi lendo o testemunho de Jesus. Todas as pessoas que passavam por Ele, por quem Ele também passava na vida, tinha a vida transformada. Nunca a pessoa continuava do mesmo jeito. Tinha uma vida nova. E é isso que acontece como esse testemunho dessa pessoa agora. Uma vida nova a partir do encontro com Jesus. Aconteceu conosco, acontece conosco e com tantos que a gente também é chamado a evangelizar. Amém. Bendito seja Deus. Amém. Minha gente, vamos seguindo aqui. A Bruna vai preparar o nosso coração com a canção. Você que ainda não tomou a palavra de Deus, toma aí comigo a palavra que o Padre Gilbertinho vai meditar conosco no dia de hoje. A palavra está em Joel, o profeta Joel, capítulo 2, versículo de 12 a 13. Estou dizendo para você que está nos ouvindo pela rádio Canção Nova. E aí quem está pela televisão está na tela para você também. Minha gente, vou fazer a frase do dia que está aqui, vou falar, a frase do dia que está nesse livro maravilhoso, que nós estamos rezando com ele, 40 dias na presença do Senhor. Você que ainda não adquiriu, dá tempo de você adquirir, aproveitar inclusive essa super promoção aí da Super Live, está à sua disposição, está bom? Você já aproveita e faz um combo aí. Tem esse livro maravilhoso, que o Márcio Mendes preparou com muito carinho para nos ajudar a adentrar ainda mais nesse mistério, nesse encontro pessoal com Jesus dentro desse tempo forte que é a quaresma, mas também tem esse lançamento aqui que é do nosso querido Padre Adriano Zandoná, que olha, ontem abalou os nossos corações, não é, Val? como é que é o nome do livro? Orações pela Libertação da Ansiedade. Gente, que coisa maravilhosa, tá bom? A gente já, eu não vou me deter muito aqui por conta do tempo, mas vale muito a pena, são orações maravilhosas, profundas, que vale a pena você, olha, adquirir, e tenho certeza que ontem quem acompanhou a Super Live viu que nós falamos muito, e aí cada vez que a gente entrava aqui para... Vamos ver as orações? Padre, tem uma oração maravilhosa, tem a oração pelos temperamentos, temperamentos, cada um, aí tem a oração aqui pela cura, lógico, da ansiedade, pela impulsividade, a oração para o autoconhecimento, tá tudo aqui, lançamento do Padre Adriano Zandoná, você pode entrar lá no loja.cancional.com Ô, Val, Oi? Posso ler para você aqui, antes de ler aqui a frase do dia, só dar uma notícia para você? Nos últimos 15 minutos aí, nós já tivemos mais de 3 mil. Ô, benção! Olha! Já quero dizer... Será que até o final do Sorrindo para a Vida a gente vai baixando? Já tem gente de Macapazinho aí, viu? Meu pai já baixou lá, a Jandieri também lá em Macapazinho já baixou, o povo está correspondendo, viu? Eu quero mandar um grande abraço, gente, hoje eu não posso deixar de falar, a minha tia Célia está lá na casa da minha avó, agora acompanhando Sorrindo para a Vida, e ela faz aniversário hoje, parabéns minha tia! Parabéns para ela! A tia Célia, minha gente, é responsável por eu estar aqui também, foi na casa dela que eu conheci a Canção Nova pela Parabólica, e foi ela também que me levou para o grupo de oração, então tia, lhe amo muito, beijo para a minha avó Maria de Nazaré, e todos da família que estão acompanhando. Obrigado por esse presente, viu tia, olha o aniversário da senhora, mas o presente é nosso, de todos nós. Bom, vamos lá, a frase do dia está aqui nesse livro maravilhoso, 40 dias na presença do Senhor, e vai dizer assim para nós, está na página 72, A todos o Senhor manifesta a riqueza da sua bondade, olha, a todos, viu, a todos o Senhor manifesta a riqueza da sua bondade, e hoje, oitavo dia da nossa quaresma, o propósito, você que está acompanhando todos os dias do Sorrindo para a Vida, é esse, convidar um amigo, ou uma amiga, para um momento de oração, olha só que coisa boa, convidar alguém, entrar em contato, você pode vir aqui, tomar um cafezinho, e ali viver um momentinho de oração, esse é o propósito do dia de hoje, para a nossa quarença, vamos embora lá, a Bruna vai nos ajudar com a canção, abrir o nosso coração, com essa palavra maravilhosa. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo, peça isso, o meu coração, o meu coração, está ansioso pela graça de Deus, vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus, é promessa, Ele já nos prometeu, quem pedir receberá, por isso hoje, eu não canso de clamar, vem Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas, és o consolador, fonte dos sete dons, a promessa do Pai para nós, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, nós queremos, vem Espírito Santo de Deus sobre nós, com a Tua graça, com a Tua força, com tudo aquilo que nós precisamos para vivermos bem este dia, vem Espírito Santo de amor, porque só o Teu amor pode nos convencer do nosso caminho, pode convencer a nossa consciência, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, Amém. Você pode então tomar a Palavra de Deus, como eu estou tomando agora, em minhas mãos, em Joel capítulo 2, de 12 a 13, capítulo 2, 12 e 13 são os versículos, Apelo à conversão e à penitência, é o título que está aqui na Bíblia, da tradução da CNBB. Pois agora, então, oráculo do Senhor, voltai para mim de todo o coração, fazendo jejuns, chorando e batendo no peito, rasgai vossos corações, não as roupas, voltai para o Senhor vosso Deus, pois Ele é bom e cheio de misericórdia, é manso na ira, cheio de carinho, e retira a ameaça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós tomamos esta palavra, se você lembra, esta palavra nós meditamos na liturgia, da missa da quarta-feira de cinzas, quando nós demos início a este tempo forte, a este retiro da quaresma. E algo que aqui eu quero trazer para nós, é sobre a conversão. A conversão que é para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que não foi só para ontem, não é só para hoje, e não será só para amanhã, é para todos os dias. mesmo nós, padres, religiosos, freiras, consagrados, missionários, que já estamos nesse caminho de Deus, mas precisamos, cada dia a mais, nos esmerar. O que quer dizer isso? Esforçarmos-nos, para ter esta vida nova. Por quê? Como falava agora há pouco, todos aqueles que se encontram, com Jesus, aqueles que se encontraram, e aqueles que se encontram hoje, têm a sua vida renovada, têm a sua vida transformada, têm a sua vida mudada, não dá para ser o mesmo, se nós estamos com Deus, guiados pelo Espírito Santo, aquele que habita o nosso interior, a nossa vida, então não tem como nós sermos os mesmos, algo precisa mudar, algo precisa ser novo hoje. E aqui eu trago aquilo que o Cassiano já refletia no início do programa. Hoje Deus tem graças especiais para nós, e uma dessas graças é a nossa conversão, é a nossa mudança de vida. Por isso, tome essa palavra, olha o que o Senhor nos diz, rasgai vossos corações, não as roupas. desculpa, é muito fácil você rasgar as roupas, você fazer penitência para todos verem, você fazer jejum, você acordar quatro horas da manhã, como muitos têm acordado para rezar, com o Frei Gilson, com as irmãs da Héssede, isso é maravilhoso, e precisa fazer, mas não pode ficar só na quaresma, e não pode também ser só um gesto, para você colocar no seu status, acordei quatro horas da manhã, estou fazendo penitência, estou fazendo jejum, não pode ser só status, precisa ser uma mudança que começa no nosso interior, para poder mudar a nossa vida, é isso que o Espírito Santo está gritando para nós hoje, rasgar as vestes é muito fácil, mas precisamos rasgar o nosso coração, mudar de vida, para que sejamos novos, meu Deus, eu estou fazendo já uma experiência fantástica nessa quaresma, que você pode pensar, ah, o Padre Gilberto já é padre, o Cassiano, a Val, a Bruna, o Sapo, são missionários da Canção Nova, e está tudo certo, tudo resolvido, não está, quem dera, mas a nossa vida não é assim, é luta, é processo de conversão, todos os dias, onde você precisa assumir, o teu processo de conversão, hoje, para de procrastinar, procrastinação, o que é isso? deixa para amanhã, deixa para depois, amanhã eu mudo de vida, amanhã eu rezo mais, amanhã eu vou fazer esse retiro, amanhã eu vou viver de fato, esse jejum, essa penitência, Deus está te chamando a viver, o que você precisa hoje, vamos falar já já, sobre isso, porque, esse é o processo, o que que quer dizer, trans, é conversão, quer dizer, transformar a pessoa, em outra, de forma, que mude, a sua propriedade, olha só, o que muda dentro, o que muda dentro, aquilo que é transformado, por fora, ok, é bom, é belo, pode ser até maravilhoso, aparentemente, só que algo, que se muda somente fora, e não dentro, isso é falso, isso dura apenas um tempo, pode ser um palácio, pode ser um castelo, mas se não tiver vida ali dentro, vai desmoronar, vai passar, e é isso que Deus não quer, que aconteça conosco, a nossa vida não pode ser uma fachada, a nossa vida não pode ser apenas, um outdoor, belo, bonito, que daqui a pouco, tirou, passou, não está mais, precisa ser algo concreto, nós olhamos para a vida dos santos, e nós vemos, aqueles homens e mulheres, que se desgastaram, durante toda a sua vida, poderiam até olhar, para eles e dizer, olha parece o mesmo, mas na verdade, não era mais o mesmo, era alguém, perseverando, nos caminhos do Senhor, que se mantinha, naquilo que era, o seu propósito de vida, nós vamos falar mais sobre isso, daqui a pouco, o primeiro passo, então é esse, aceitar, começar, um caminho de mudança, de conversão, que Deus nos chama, aí para nos ajudar, porque, nós precisamos contar, com aqueles, que já fizeram esse caminho, e aí quem são estes? os santos, claro, o santo dos santos, por excelência, que é nosso Senhor, depois olhamos para a Virgem Maria, temos São José, e tantos outros santos, eu peguei aqui, para nós meditarmos, essa obra, de São José Maria Escrivá, que é tipo um compêndio, tem três livros aqui, o caminho, o suco, e forja, você pode adquirir depois, não sei se na Canção Nova tem, tem, às vezes o pessoal briga, tem né Bruno, então temos também, na Canção Nova, para você adquirir, para rezar, e aqui nós vamos ler, sobre a conversão, que começa, com um exame, de consciência, este programa de hoje, vai te ajudar também, para fazer uma boa confissão, que é preciso, neste tempo de quaresma, de maneira, extraordinária, fazer uma boa confissão, e para fazer uma boa confissão, é preciso estar, no caminho de conversão, e é preciso fazer, um ótimo, um excelente, exame de consciência, e aí São José Maria Escrivá, vai nos ajudar, neste caminho, essa obra, como eu já falei, então é dele, São José Maria Escrivá, está na obra, tá bom, quem depois adquirir, está no número, 235, na página, 71, o processo, de convenção, que durará, toda a nossa vida, sempre, parte, do interior, é de dentro, para fora, por isso, um bom, exame, de consciência, que, é olhar, para dentro de si, com o olhar, de Deus, um olhar, de misericórdia, preste bem, atenção, atenção, olhar, para si, com o olhar, de Deus, que é um olhar, de misericórdia, não é um olhar, de condenação, mas é um olhar, de transparência, uma das primeiras, ações, do Espírito Santo, quando nós, permitimos, que ele, nos leve, a vontade, do Pai, é, tomarmos, consciência, dos nossos, pecados, aquele, aquela, que não toma, consciência, dos seus, erros, dos seus, vícios, dos seus, excessos, é alguém, que está, buscando, enganar-se, a si mesmo, por quê? Porque, todos nós, temos, fragilidades, debilidades, fraquezas, e, precisamos, tomar, consciência, delas, para quê? Para, mudarmos, de vida, para não, continuarmos, na mesma, se você, olha hoje, para a sua vida, e vê, eu estou, na mesma, eu estou, do mesmo jeito, no mesmo lugar, fazendo, as mesmas coisas, rezando, só as mesmas coisas, tem alguma coisa errada, porque, o caminho, de santidade, para a santidade, é um caminho de assésio, ou seja, de crescimento, degrau, após degrau, subindo, para a vontade de Deus, não pode estar parado, não, por isso, esforçai-vos, rasgai, o vosso coração, mudai de vida, deixe, com que, a tua pessoa, seja, transformada, por Deus, é obra do Espírito, sempre, um caminho, de conversão, e agora, vamos ver, alguns passos, para, este exame, de consciência, dentro, desse processo, de conversão, primeiro passo, é, uma tarefa, diária, ouviu, todos os dias, muitas pessoas, dizem, olha, amo sorrindo, para a vida, porque, Deus tem uma palavra, todos os dias, para mim, e eu estou ali, fiel, eu quero colocar, em prática, é isso mesmo, todos os dias, uma tarefa, diária, quando nós, colocarmos, a nossa cabeça, no nosso travesseiro, à noite, os santos, nos ensinam isso, a igreja, nos ensina isso, todos os dias, nós, consagrados, rezamos, as completas, e lá, nas completas, tem uma oração, que nós fazemos, deixai vosso servo, e, em paz, foi a oração, de Simeão, no templo, na apresentação, do menino Jesus, por quê? Porque, depois que fazemos, um bom exame, de consciência, do que vivemos, ao longo daquele dia, pedimos perdão, a Deus, reconhecemos, os nossos erros, e fazemos, propósitos, para o novo dia, que virá, com a graça de Deus, é o caminho, então, todos os dias, é preciso examinar, se é uma tarefa diária, é uma contabilidade, que nunca descura, quem tem um negócio, olha só, o que São José Maria Escrivá diz, se você tem um negócio, tem um trabalho, para saber, se esse negócio, vai bem, é preciso você, todos os dias, fazer as contas, olhar o que precisa, na nossa vida, é do mesmo jeito, exame de consciência, todos os dias, segundo passo, examinar-se devagar, olha só, o que é isso, muitas das vezes, a gente está morto, de cansado, da missão, dos trabalhos, das lutas, dos problemas, das enfermidades, e aí, não temos nem tempo, para rezar, para pensar, isto é uma armadilha, do demônio, quando a gente, quer fazer as coisas, as pressas, cuidado com a correria, a ansiedade, aqui o livro, do padre Adriano, que é o que? Fazer tudo com pressa, vamos resolver logo, vamos fazer logo, não para para pensar, não para para fazer, um exame de consciência, cuidado, porque, a hora da prestação, de contas com Deus, vai chegar, e se você não estiver, se nós não estivermos, nesse caminho de conversão, examinando a nossa consciência, vai passar tudo, desapercebido, e aí, como vai ser? Devagar, devagar, outra coisa, fazer um exame geral, olha toda a sua vida, naquele dia, o seu trabalho, seus sentimentos, as pessoas com quem você se relacionou, aquilo que você realizou, a tua saúde, o teu temperamento, são José Maria Escrivá, diz, que, esse exame, de consciência, geral, geral, ele é, uma defesa, como uma armadura, você coloca, essa armadura, para olhar, de maneira geral, e logo em seguida, um outro passo, é o exame particular, você olha, o todo, o que viveu, as situações, e depois, você olha, para dentro de você, um exame particular, e ele diz, que esse exame particular, é o ataque, o exame geral, é a armadura, a defesa, e o exame particular, é o ataque, a espada, com a qual, você vai lutar, então, aí no exame particular, você vai olhar, quais são as tuas fraquezas, as tuas más tendências, para onde você, está mais propenso, a pecar, é na impaciência, é no falar demais, onde que é, olha, primeiramente, a defesa, depois, o ataque, a espada, para que você, vá, de acordo, com a situação, que você vive, ali, para combater, não adianta, combater, um inimigo, desconhecido, você não sabe, quem é, onde está, como se manifesta, não tem como você vencer, se o teu inimigo, ainda for desconhecido, você vai perder, mas se o teu inimigo, for conhecido, você, saber, dar nome, as tuas fraquezas, você vai dizer, meu Senhor, e meu Deus, age com o teu Espírito Santo, para que eu combata, essa impaciência, para que eu combata, essas atitudes, esses pensamentos, essa fragilidade, na minha sexualidade, na minha afetividade, esses vícios, que me dominam, tantas vezes, do álcool, do cigarro, da droga, vai pensando nisso, ataque, para atacar, é preciso, fazer um exame, particular, usar a espada, para vencer aí, depois, outro passo, olhar, para o passado, não para, lamentar-se, pois isso, é estéreo, gente, quem está parado, no passado, só se lamureando, eu não consegui, não deu certo, eu pequei, eu errei, para com isso, você precisa, agora, hoje, lutar, e daqui para frente, com a graça de Deus, vencer, quem fica parado, no passado, você está perdendo tempo, é algo, estéreo, você vai, olhar para o passado, e de maneira fecunda, aprender, o que não deu certo, eu preciso corrigir, o que, deu certo, vou me empenhar ainda mais, para que continue dando certo, então, olhe para o passado, de maneira, fértil, de maneira frutuosa, olhando, para viver o presente, se lançando no futuro, mas nunca parado lá, nunca se estacionando lá, outro passo, olhar, olhar, a raiz, de cada coisa, como começou isso, partilhando, recomeçando, perdoando, se reconciliando, não adianta, você também, como uma árvore, que está, adoentada, você não vai olhar, só para os ramos, os galhos, você tem que olhar, a raiz, porque, enquanto você está cuidando, dos frutos, das flores, dos galhos, você pode estar, perdendo tempo, e não indo, na raiz, para que um problema, seja solucionado, você precisa, olhar, a raiz, da situação, e vença, os medos, tem muita gente, que tem medo, de enfrentar, para si mesmo, gente, é muito fácil, lidar com o outro, é muito fácil, ir apontar, olhar as situações, mas olhar, para si mesmo, para dentro de si, eu preciso ser, corrigido nisso, eu preciso mudar de vida, eu preciso parar, de falar isso, eu preciso parar, de pensar isso, isso aqui, é o caminho, lute contra você mesmo, o outro, vai poder me ajudar, e me dizer, algo, nisso, ou naquilo, mas sou eu, quem decido, sobre a minha vida, com Deus, se você não, parar, e olhar a raiz, e decidir se mudar, nem Deus, pode intervir na tua vida, sabia? Nem Deus, porque nós temos liberdade, você vai continuar, sendo essa pessoa, grosseira, na tua casa, com a tua esposa, com teu esposo, com teus filhos, você vai continuar, sendo autoritário, resmungão, reclamão, muda de vida, é muito mais fácil, uma pessoa, que se abre, para deixar Deus, transformar, do que alguém, que insiste, em continuar no erro, é uma luta, viu? Uma vida, falsa, mentirosa, é muito mais difícil, de se manter, do que a liberdade, em viver, na verdade, vai leve, meu Deus, uma vida no Espírito, que Ele nos conduz, que Ele nos mostra, o seu caminho, a sua vontade, é muito mais leve, para de viver, nesse peso, misericórdia, é preciso, diante disso, um outro passo, uma reação, você fez o exame, você olhou para o passado, frutificando no presente, você decidiu mudar de vida, e agora, é preciso você reagir, não adianta, ficar só com vontade, ah, eu estou morrendo de fome, eu estou com uma vontade, de comer, daqui a pouco, lá no refeitório, aqui na Canção Nova, um feijão, delicioso, mas se eu não der os passos, depois do programa, na hora do almoço, e ir até o refeitório, eu vou continuar com fome, tem muita gente morrendo de fome, será que você está assim hoje? Eu quero ser melhor, padre, eu faço propósito, eu quero mudar de vida, mas você não dá passos, sai daí, de onde você está, Deus passa, você não sabe como vai fazer, você não tem força para isso, peça a graça de Deus, deixa o Espírito Santo, te conduzir, Ele vai te mostrar, Ele vai te levar, basta você, muitas das vezes, dizer o teu sim, eu quero, eis-me aqui, lembre-se de Nossa Senhora, teve medo, perturbou-se, não compreendeu todas as coisas, naquele momento, mas o que ela fez? Fia-te, faça-se, eis-me aqui, talvez é o que você precisa hoje, apenas dizer o teu sim, para Deus fazer a sua vontade, mais um passo, pensas assim, eu sou amigo de Deus, e não posso traí-lo, gente, olha, isso aqui, vai na nossa alma, porque quando nós dizemos, que amamos a Deus, nós nos tornamos incapazes, de feri-lo, e de machucar o seu coração, então, quando o pecado nos domina, é sinal, de que nós não estamos amando a Deus, de verdade, pensa nisso, se você ama a Deus, se você quer estar na sua presença, então, não fira mais o seu coração, eu não quero ferir mais o coração de Deus, meu Deus, me ajuda, a te amar de verdade, não ferir mais o teu coração, com os meus pecados, me ajuda, Senhor, a mudar de vida, termine, o seu exame de consciência, com um ato de amor, agradeça, ame o Senhor, que te acolhe de volta, mesmo quando errastes com Ele, assumir esse amor de verdade, e dizer Senhor, como no ato de contrição, meu Deus, eu me arrependo de todo o coração, de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável, prometo com a vossa graça, não mais pecar, meu Jesus misericórdia, é o ato de contrição, que nos é pedido no final da confissão, é um ato de amor, a gente vai cair, infelizmente vai pecar, mas precisa existir no nosso coração, e se deseja essa determinação, de não voltar mais ao pecado, agora diante do exame de consciência, precisa ter os propósitos, não basta só se arrepender, reconhecer os seus pecados, e confessar, é preciso fazer propósitos de vida nova, concretiza aquilo que você falou com Deus, colocar na vida, não podem ser fogos de artifício, que logo passam, ai eu vou mudar de vida, eu vou fazer essa quaresma, vou acordar de madrugada, tenho penitência, tenho jejum, ai pronto, fica 40 dias, glória a Deus, passou a quaresma, passou ali, e agora? com as frutos que colhem na vida, meu Deus, propósitos, concretize os propósitos, feitos com Deus, dê passos, para aquilo que você, precisa caminhar, somos como barcos em viagem, diz São José Maria Escrivá, se não corrigirmos nossa rota, o desvio de agora, fará que no fim, não cheguemos ao porto, se esse desvio da nossa vida, esse pecado, dessa situação que vivemos, não for corrigida hoje, eu não chegarei no porto, que é o céu, no porto, que é a comunhão com Deus, no porto, que é a santidade, precisamos corrigir, a nossa rota, a nossa vida, outra coisa, dentro dos propósitos, não faça muitos propósitos, para que consigas cumpri-los, concretamente, e lembre, que só conseguirás cumpri-los, com a ajuda de Deus, por favor, meu irmão, minha irmã, faça penitências, propósitos, que você dê conta, de cumpri-los, as vezes as pessoas, checam conosco, padres, e diz, padre, eu fiz tal promessa, para Deus, não dei conta, de cumprir, aí a gente tira aquele peso, diz que a pessoa fazia outra coisa, mas já, evita isso, propósitos, que sejam possíveis, ser cumpridos, ai, quero agora já ser santo, agora tudo vai dar certo, eu vou conseguir tudo, coitado, coitada de você, são passos, são passos, cada dia, algo possível, e sempre contando, com a ajuda de Deus, mesmo que seja, algo que, pareça ser fácil, mas na vida espiritual, a tentação, as armadilhas do inimigo, são terríveis, então, se proponha, com Deus, a graça dele, vai nos ajudar, a graça dele, vai nos ajudar, outro passo, precisa cumprir, seus propósitos, hoje, pelo menos, começar, pois amanhã, algumas vezes, é prudência, muitas vezes, é o advérbio, dos vencidos, olha só, que forte isso, ah não, amanhã eu faço, amanhã eu vou colocar, em prática isso, muitas das vezes, é prudência, precisa se esperar, um exemplo, uma reconciliação, teve uma desavença, uma briga ali, e você já quer, já se reconciliar, calma, espera um pouco, aí precisa ter prudência, mas outras coisas, não, se esse vício, está te matando, você precisa deixar ele, hoje, porque, dizer, amanhã vou fazer, algumas vezes, é prudência, mas muitas das vezes, é, o advérbio, dos vencidos, o pessoal que faz dieta, né, segunda-feira eu começo, depois do carnaval, eu começo, depois da semana santa, eu começo, na páscoa, advérbio, dos vencidos, se propõe, amanhã, 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 e nunca faz, é hoje, Deus, quer agir na tua vida, hoje, no teu trabalho, na tua escola, com a tua família, aí na tua cozinha, Deus quer fazer hoje, viver o hoje, porta-te bem agora, sem te lembrares de ontem, que já passou, e te preocupando, com o amanhã, que não sabe, se vai chegar, olha a ansiedade aí, o livro do padre, a pessoa deixa de ver hoje, é preocupada com o amanhã, ai meu Deus, amanhã, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, gente, vive hoje, o passo que Deus está te pedindo, é hoje, permaneça na graça hoje, vai se confessar hoje, se arrepende dos teus pecados, hoje, vai à igreja hoje, reza o teu terço, hoje, é no hoje, que Deus está querendo agir, na tua vida, começa hoje, amanhã, terá a graça própria, o ontem já passou, amanhã, Deus vai te conduzir, Deus está te chamando, hoje, agora, volta a tua vida nobre, agora, hoje, volta a tua vida nobre, a tua vida com Deus, hoje, isso te levará, a felicidade aqui, e a felicidade muito maior no céu, se esta chegada, se esta chegada te é difícil hoje, dê um passo de cada vez, para que amanhã tu consiga chegar, vai doer, vai doer mesmo, viu, a ferida dói, se esta tua chaga agora dói, é porque estás em vias de cura, olha que maravilha, examina-te, viva seus propósitos com Deus, essa dor curada, se transformará em paz, se está doendo, se é difícil, é porque aí, Deus está agindo, não fujas, da tua consciência, e realiza, a partir de hoje, os propósitos, que Deus, que você fez com Deus, segundo a sua graça, o tempo da graça é hoje, é hoje, o dia da graça, o dia favorável, o dia da salvação, meu irmão, minha irmã, você que escuta essa palavra, rasgue agora, o seu coração, diante de Deus, vai fechando teus olhos, vai rezando, vai clamando a Deus, essa vida nova, vai olhando para a tua consciência, para o teu interior, é de dentro para fora, vai olhando os teus propósitos, já feitos com o Senhor, assume de verdade, o teu chamado, não pare no teu medo, não se preocupe demais, com o amanhã, deixa Deus curar, o teu passado, no hoje da tua vida com Ele, é isso que o Senhor está, te chamando, e Ele já está te dando a graça, abre teu coração, se lança, se lança, a verdadeira mudança, a conversão de vida, o Espírito Santo, vem em teu socorro, vai clamando o Espírito Santo, onde você estiver agora, é Ele quem nos leva a vida nova, é Ele que nos faz olharmos, para dentro de nós, é Ele quem confirma, esses propósitos, que fazemos com Ele, para verdadeiramente, vivermos em paz, conosco, com os outros, com Deus, se proponha a isso, peça ao Espírito Santo, escuta essa canção, reze com ela, que Deus faz na tua vida, Tenho tentado mudar minha direção, Tenho tentado caminhar na contramão, Do mundo, Perceba em mim, Perceba em mim, uma forte oposição, o meu Espírito, que é Deus, mas a carne não, está difícil, Pede a Deus, me ajuda, me ajuda, às vezes o bem que eu quero, não consigo fazer, o mal que eu não quero, eu faço, preciso de Ti, não posso permitir, que a lei da carne impere em mim, quero mover do Espírito, fluindo sempre em mim, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir, Pai, eu quero viver em Ti, Pai, eu quero viver em Ti, sempre mais, Pai, eu quero viver em Ti, o pecado eu já não quero mais, é o nosso grito, Pai, eu quero, Pai, eu quero viver em Ti, Pai, eu quero viver em Ti, sempre mais, sempre mais, Pai, eu quero viver em Ti, o pecado eu já não quero mais, e nós pedimos esta graça, ao Senhor Espírito Santo de Deus, e nesta manhã, apoiados na Tua Palavra, na força do Teu Espírito, com esta determinada determinação, a qual Santa Teresa d'Ávila nos propunha, nós queremos, Senhor, pedir, nos dar esta graça, de não vivermos mais, apoiados no pecado, nós queremos uma vida entregue a Ti, e uma vida submissa à ação do Teu Espírito, mas sem a Tua graça, nós não conseguimos Espírito Santo, fala isso para Deus, fala isso para o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, é uma atitude de decisão, de coragem, é rasgar, é romper, é decisão, eu quero, Senhor, viver na graça, eu quero, Espírito Santo, romper com o pecado, eu quero, Espírito Santo, caminhar contigo, eu quero viver em Ti, por isso, nesta manhã, Espírito Santo, batiza-nos com esta graça, batiza-nos, Espírito Santo, com esta decisão, com esta decisão autêntica, vem, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, batiza-nos nesta manhã, os que estão fracos, os que estão em casa, Espírito Santo de Deus, achando que a vida não tem mais solução, porque está submetido, está enlamassado, Espírito Santo, para o Senhor tem solução, meu irmão, a sua vida tem solução, se você quiser, nesta manhã, o Espírito Santo, pode transformar a sua vida, assim como Ele transformou, a vida de tantos, por isso, peça nesta hora, se decida nesta hora, volte para o Senhor, de todo o seu coração, com sinceridade, porque o Espírito Santo, está atento ao seu clamor, vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, Tenha coragem de colocar o seu passado, na misericórdia de Deus, tenha coragem de colocar agora, o seu presente, no amor de Deus, e vinha tantas coisas ao coração, enquanto o Padre Gilberto ia pregando, eu anotei tantas coisas, mas me recordei aqui, de um ensinamento precioso, para mim e para você também, na nossa Santa Mãe Igreja, lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2563, está escrito assim, afirma que o coração, é o lugar, da decisão, da verdade, onde escolhemos a vida, ou a morte, diz ainda, que é o lugar, do encontro, da aliança, quero dizer o que com isso, meu irmão, meu irmão, se você está bem, na sua vida de oração, significa que o seu coração, está voltado para Deus, agora, para o outro lado, se você vive dizendo, que não tem mais tempo, para rezar, certamente, o seu coração, está afastado de Deus, chegou o dia, chegou a hora, da sua decisão, mas entenda, como a nossa Santa Mãe Igreja, está nos ensinando, a decisão está aqui, ó, nosso coração, não é aqui, é no coração, e nós precisamos, tomar essa decisão, de voltar, para o Senhor, e bendito seja Deus, por essa palavra, meu irmão, minha irmã, que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida, seja endereço, de Deus, deixa eu dizer, algo mais, para você, assim, movido, olha, eu fiquei empatado, aqui, com a pregação, padre, a nossa oração, ela tem mais poder, que o nosso pecado, talvez você esteja, aí preso, ainda ao seu pecado, a uma vida velha, comece a rezar, comece agora, a se colocar, nesse movimento, de amor, movimento, sabe, de libertação, na sua vida, se coloque, na presença de Deus, o padre, já nos exultou, aqui no final, da sua pregação, se coloque, agora, na presença de Deus, com esse desejo, de uma vida nova, não importa, o que você viveu, até, esse presente momento, talvez, até o dia de ontem, talvez, você tenha cometido, um pecado, ao longo desta noite, desta madrugada, mas você tem a oportunidade, agora, de botar, um ponto final, nesta vida, e começar, um tempo novo, na presença, de Deus, Deus tem algo maravilhoso, Deus tem um projeto, de felicidade, talvez, você que está vivendo, aí, na tristeza, na angústia, na infelicidade, na amargura, da vida, Deus tem um projeto, de felicidade, para você, basta você, tomar essa decisão, de voltar, para o Senhor, volte, para o Senhor, agora, eu quero convidar, meus irmãos, vamos orar, mais um instante, nós queremos pedir, verdadeiramente, um batismo, agora, do Espírito Santo, sobre a sua vida, que o Espírito Santo, te alcance, meu irmão, nesta hora, o Espírito Santo, agora, vá até você, nos lugares, mais, obscuros, eu não sei, onde você está agora, eu não sei, onde, aquilo que você, está vivendo agora, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda, os nossos corações, e que a misericórdia, dele, possa alcançar você, na miséria, que você se encontre, agora, para que você, tenha essa força, força de, se erguer, de se levantar, levanta a tua cabeça, meu irmão, levanta a tua cabeça, meu irmão, sabe, levanta, dessa condição, miserável, desculpa a palavra, que você estava vivendo, e se coloque de pé, novamente, é quaresma, é tempo de conversão, é tempo de voltar, para o Senhor, é tempo de, ressignificar, a nossa vida, nós não fomos, feitos, para vivermos, rastejando, na lama do pecado, na miséria, do pecado, não, talvez, você se encontre assim, rastejando, se humilhando, mendigando, amor, aos outros, se entregando, vivendo aí, vivendo ilusões, se entregando, ao pecado, batendo de porta, em porta, não, é a hora, da sua decisão, é a hora, de voltar, verdadeiramente, para aquele, que te ama, e que está, de braços abertos, a palavra de Deus, diz, voltai, para o Senhor, o vosso Deus, pois, Ele é bom, Ele é cheio, de misericórdia, o Senhor, quer te abraçar, o Senhor, quer te acolher, agora, minha filha, ei, você é, uma filha querida, amada por Deus, me desculpa, mas, me venha ao coração, isso agora, você não é, praça pública, para qualquer um, chegar na tua vida, e fazer o que bem entender, para qualquer um, entrar na tua vida, usufruir, e ir embora, você não é um saco de lixo, você não é um lixo, desculpa essa palavra, mas, talvez, seja esse o sentimento, que você traga, no seu coração, não, você é uma filha amada, por isso, a palavra de ordem, do profeta, para você, hoje é essa, voltar, e para o Senhor, vosso Deus, pois Ele é bom, cheio, de misericórdia, bendito seja Deus, na hora dessa palavra, nós queremos louvar, e bem dizer ao Senhor, ô padre, deixa eu dizer, enquanto o Senhor pegava, que eu me lembrava, ô Val, do segundo dia, daqui do, da nossos 40 dias, na presença do Senhor, porque aqui, no segundo capítulo, no segundo dia, o Márcio Mendes, ele vai trazer assim, algo que eu achei fantástico, precioso, da reunião, que teve lá no inferno, teve uma reunião, Satanás convocou, ali, os principais demônios, não é Val, está escrito lá, no segundo dia, se você ainda não leu, vale a pena ler, e é engraçado, que eles fizeram uma reunião, para discutir uma estratégia, para poder, é, pegar os homens, levar os homens, e as mulheres, a uma ruína, a ruína eterna, você sabe, qual é a conclusão, dessa estratégia, deixar, sua conversão, para amanhã, então, meu irmão, minha irmã, cuidado, com o demônio, do deixa para depois, o padre falou isso, na pregação, é hoje, é hoje, é o dia, da sua salvação, essa é a estratégia, do mal, para, procrastinar, essa palavra, a sua conversão, a sua salvação, o inimigo de Deus, está trabalhando, está aqui, você leu, você está entendendo, o que eu estou dizendo, houve uma reunião, lá, no setor de baixo, para que você, deixe para amanhã, o que você precisa, fazer hoje, é isso Val, Exatamente, mas agora, a gente já aprendeu, o caminho correto, nós já aprendemos, como nós deveremos, e devemos fazer, todos os dias, hoje, buscar a graça de Deus, porque Deus, nos abençoa hoje, obrigada, tanta gente linda, que participou com a gente, um abraço para você, teve Pix, Bruna Marta, é mesmo, para começar, tem um padre divertido, povo de Deus, aqui, dando os motivos, pelos quais, eles estão ajudando, a Canção Nova, obrigada, povo de Deus, gostou, viu Bruna, olha só que benção, graças a Deus, eu quero abraçar, vou mostrar a fotinho, aqui para vocês, mas eu peguei o nome, direitinho aqui, do Norival, de Uberlândia, é sócio da Canção Nova, já foi distribuidor, dos nossos livros lá, e a irmã dele, Rejane, e ele mandou um recadinho, aqui por um dos nossos irmãos, o Carlinhos, Carlos Belucci, ele pediu assim, vai chegar lá no Sorrindo para a Vida, porque são três gerações da minha família, ele mandou aqui para nós, já vou pegar a fotinho, enquanto eu pego, eu já quero dizer que Brasília também, está mandando muitos abraços para vocês, e aí nossa irmã, a Verinha, esposa do Norberto, diz, manda um abraço para Bruna, manda um abraço para Gilberto, então estou aqui registrando também os abraços, mas aqui ó, a pedido do Carlinhos, a família do Norival, e eles estão de vestuário Canção Nova, viu gente, sou apaixonada com essa camiseta, não digo que veste a família inteira, está lá ó, a netinha, a vovó, e a mãe também, com a camiseta, com o vestuário Canção Nova ali, eu quero trazer o testemunho da Graça de Deus, de forma rápida, ela pediu para não se identificar, mas ela também fala dessa experiência com a Graça de Deus, ela diz, bom dia, e ela colocou sorriso para a vida, é sorrindo, mas está tudo bem, ela diz, bom dia, prefiro não me identificar, mas não posso deixar de falar tudo aquilo que Deus me tocou profundamente no dia de hoje, já fiz parte dos jovens sarados na minha cidade, porém vivi uma vida desregrada, pecando contra a castidade, me relacionando com vários, em troca de nada, até encontrar meu marido, o qual com a Graça de Deus, estamos construindo uma família, temos filhos, e ela foi narrando tudo isso, ela diz, mas hoje, Deus providenciou o Padre Gilberto, para falar sobre a convecção e a penitência, me levando a um incômodo, mas também a uma reflexão do que eu preciso viver, e me comprometer com a verdadeira convecção, eu que achava que já estava tudo ok com Deus, entendi que falta muito para eu alcançar a verdadeira convecção, mas agora, com a Graça de Deus, eu entendi, como diria o Padre Jonas, ou Santos, ou nada, inclusive eu comecei minha quaresma sem confissão, mas agora já estou me reorganizando, e ela foi dizendo aqui, e no finalzinho ela diz, obrigada por vocês existirem, e disse o que? É por isso que eu ajudo a Canção Nova, bendito seja Deus, e olha Padre, Val, Bruna, Sapo, olha o resultado da nossa campanha, atenção família Canção Nova, graças a Deus, chegamos, alcançamos aí 68% do nosso projeto da Calma, Padre esteja a Deus, Glória a Deus, 4%, Padre, falta 32%, 7 dias úteis pela frente, aí com a média de 4,57% ao dia, é uma meta possível, não é Val? Possível, muito possível, graças a Deus, nossa, a gente teve no último dia ali, do projeto da Mialmas, do mês passado, nós alcançamos, se eu não me engano, 11% num dia só, então assim, é possível, mas todo mundo tem que fazer, igual o Padre Gilberto falou, você quer ir comer o feijão lá no refeito, tem que ir lá, gostou, não sei, se quer ajudar a Canção Nova, tem que participar, então por favor, pix.doação, arroba canção nova.com, dá para você se organizar também com o boleto, nós tivemos uma excelente notícia, as taxas do boleto deram uma diminuída muito considerável, então já facilita também para muitos que preferem nos ajudar através do boleto, mas o importante é ninguém ficar de fora, o mês está curtinho, é possível, mas cada um de nós precisa fazer a sua parte, então atenção sócio, hoje, faça o possível para ajudar a Canção Nova nessa missão, evangelizar, hoje, o meio Padre, um dos meios mais, vamos assim, práticos aí, para você ajudar a Canção Nova, através do Pix, sim, você sabe o endereço do Pix, pix.doação, arroba canção nova.com, coisa boa, pix.doação, arroba canção nova.com, ponto com, Padre, o Padre vai dar atenção, mas só um recadinho rápido, se o diretor puder colocar o telefone rapidinho na tela, alguém faz um print, pega papel e caneta, anota esse número do telefone, uma forma de ajudar a Canção Nova também, é adquirindo os apartamentos, dessa parte, muito bem lembrado, que a Fundação João Paulo II, tem com a construtora Simão e Simão, os apartamentos não são da Canção Nova, mas eles nos doaram, para que nós, desta forma, também pudéssemos, angariar fundos, para o projeto da Emi Almas, mas é importante que você ligue para esse telefone, que está na tela aí, tá bom, para que você adquira os apartamentos, que foram disponibilizados, para a Fundação João Paulo II, então, se você conhece alguém, que tem interesse, de morar pertinho da Canção Nova, de fazer essa experiência, de estar junto de nós, ou um investidor, tem gente nesse Brasil tão grande, que pode nos ajudar também, dessa forma, então, fica aí a dica, também é uma forma de você contribuir, com o projeto da Emi Almas, muito obrigada. Amém. Amém. Quero também fazer um convite, antes da bênção, rapidinho, para você, que é de São Paulo e região, visite a nossa Casa de Missão, em São Paulo, Matamandaré, 355, bairro Liberdade, é lá que eu fico, a Bruna também, tem as missas, nós estamos em Cerco de Jericó, toda segunda-feira, 19h30, vai lá participar conosco, e dia 16 de março, teremos um Cairós, com o padre Márcio do Prado, e a Dijanira, lá de São Paulo, e o Evandro Nunes, e o Evandro Nunes também, isso é, a Bruna cuida dos eventos lá, vamos pedir a bênção de Deus, sobre você, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu sim, hoje a Deus, a tua conversão, que desse permaneça, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Valeu Val, Deus abençoe, obrigada Pado, obrigada Bruna, Deus abençoe, Pai, Maestro Sapo, até amanhã, valeu família, Canção Nova, Pai, Pai e Urano, Pai eu quero viver em ti, A CIDADE NO BRASIL